Fala pessoal, muito boa noite, bem-vindos aqui à nossa estreia do Papo Aberto, onde a gente faz aqui um bate-papo com o RI das empresas. Hoje temos aqui duas ilustres pessoas, dois convidados aqui, Cambaúva, o Head de Real Estate e Shoppings lá do BTG Pactual, e o Hans aqui, Diretor de RI da Multiplan, para vocês aí se apresentarem, pessoal, vamos lá. Oi pessoal, um prazer estar aqui com todo mundo, sou Gustavo Cambaúva, vou estar aqui, enfim, batendo um papo também com o Hans, com o pessoal da Multiplan, obrigado a Exame pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Hans? Obrigado também a Exame por essa oportunidade, acho que é muito importante a gente criar esse canal com todos os investidores do Brasil e ter essa oportunidade de apresentar a Multiplan. Meu nome é Hans, eu sou diretora que é responsável pela área de relações com investidores da Multiplan, trabalho na empresa há 15 anos, quando era uma empresa ainda fechada, ela abriu o capital em 2007 e desde então venho aqui liderando a área de RI, aprendendo junto com vocês sobre o mercado de shopping centers e tendo aqui a oportunidade de compartilhar o pouco do conhecimento acumulado durante esse período. Obrigado, Exame. É isso aí. Vamos começar nosso bate-papo aqui então, até introduzindo para as pessoas que estão nos assistindo aqui, quem é a Multiplan, onde ela possui shoppings, dá uma introdução aí, uma apresentação da Multiplan para a gente, Hans, por favor. Perfeitamente, a Multiplan é uma empresa de shopping centers que ela é focada em desenvolver, deter e administrar os melhores shoppings do Brasil. É uma empresa que tem uma visão de muito longo prazo, tem controladores bem demarcados. Toda a nossa estratégia é baseada em uma visão de longo prazo. Então, quando a gente procura um terreno, a gente procura um terreno que esteja no vetor de crescimento da cidade, como a gente fez em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Vocês podem ver exatamente como os shoppings, como Barra Shopping, BH Shopping, Morumbi, estavam em regiões que ainda estavam fora da cidade e a cidade naturalmente cresceu naquela direção. Então, esses shoppings também passaram por uma, duas, três, quatro, oito expansões e junto com eles, eles também valorizaram todo o entorno. Durante esse processo, os shoppings passaram por diversas transformações, eu acho que a conversa aqui vai falar um pouco disso também, e a gente também desenvolveu o entorno com projetos multiuso. O próprio nome Multiplan já deixa claro que o nosso trabalho aqui é ir além de um shopping. Inclusive, os últimos shoppings que a gente tem lançado é sem a palavra shopping por si só. Porque a gente percebe que o que você faz nesses ativos vai muito além de ser compras. São tempos de lazer, do prazer, do entretenimento. E ao a gente desenvolver essas regiões, a gente tenta integrar isso tudo. Com centros médicos, com residencial, torres comerciais. E a gente desenvolve toda essa região. Hoje em dia, a gente tem 19 shopping centers, dois complexos de torres corporativas. A gente é focado no sul, sudeste. E a Multiplan é focada em ter grandes shoppings, shoppings regionais, os shoppings leaders de cada região. A gente também é muito reconhecido por causa da nossa inovação e qualidade. Então, o mantra da Multiplan é que o segredo do sucesso é fazer bem feito. Então, tudo que a gente faz, a gente busca sempre ir além do que é esperado. Porque, de novo, a gente vê que a diferença você vê, mas os detalhes você percebe. E esses detalhes é que fazem a pessoa se sentir confortável e prazerosa em nossos shoppings. E até falando um pouquinho sobre 2020 e todas essas questões de pandemia que a gente teve. Ali, pandemia, então, fechando em abril do ano passado e indo até os dias atuais, né? Quais medidas vocês tomaram pra se preparar pro que a gente ainda não sabia o que viria? Medidas ali, tanto no modelo de negócio, como o modelo evoluiu? O que vocês aprenderam em questões de tecnologia, marketplace? Se vocês tiveram alguma inovação com relação a isso durante 2020, principalmente causadas pela pandemia? Perfeito. A gente teve que tomar algumas atitudes, eu acho que nesse quesito de segurança, da saúde dos nossos clientes, dos nossos funcionários, dos nossos lojistas, muito foi feito. A Multiplan, como eu mencionei anteriormente, já tem uma experiência grande com centros médicos. E a gente conseguiu aplicar bastante também no nosso conhecimento em termos de limpeza, de procedimentos, protocolos. E muitas vezes também foram citados nossos shoppings como os protocolos de ouro. São os melhores protocolos de segurança. Temos uma campanha também já vinculada hoje em dia, mostrando tudo que a gente fez nos shoppings e como os shopping centers hoje são, na verdade, lugares seguros. Então, nesse sentido, a gente teve que se adaptar a uma nova realidade. Por outro lado, existem mudanças que já estão acontecendo no shopping há muito tempo. E a gente percebe que, às vezes, as pessoas têm hoje em dia um choque de realidade. As pessoas percebem que as coisas mudaram, mas são coisas que a gente já monitora há muito tempo. Então, a Multiplan já vem se adaptando a uma nova realidade de como as pessoas querem ir ao shopping. A gente pode falar isso um pouco mais à frente, mas, a princípio, é muito mais como a gente, hoje em dia, faz o nosso mix, nossa arquitetura, como a gente evoluiu. Então, o que a gente está vendo acontecer no mercado, hoje em dia, de shopping centers no mundo, é algo que a gente já vem se preparando há muito, muito tempo. Hans, até pegando esse gancho, você comentou até na sua fala inicial, eu mesmo falei que muita gente deve conhecer, aí já deve, certamente, ter frequentado os shoppings da Multiplan. Vocês são uma empresa reconhecida por ter um portfólio de muita qualidade, né? Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente, de repente, o que que, pra vocês, é o diferencial do portfólio da Multiplan, seja no perfil das pessoas que visitam, no mix de lojistas que vocês têm, enfim, o que faz, talvez, na sua visão, a Multiplan ser considerada um portfólio diferenciado em relação ao de outros pares? É, na verdade, se a gente começar a discutir quais são os pares, eu acho que a gente pode falar tanto do Brasil quanto fora, e nos dois quesitos a Multiplan se destaca em alguns pontos. O primeiro deles é em relação à localização. Os nossos shoppings são no meio do centro das cidades, são locais únicos, são locais de fácil acesso, são convenientes. Tem no seu entorno prédios que foram ou desenvolvidos pela Multiplan ou por outros, mas, de forma geral, é um lugar que você consegue chegar com muita tranquilidade. No mercado de imobiliário, e você, com certeza, sabe melhor do que ninguém, a localização é o fator determinante. E aqui, realmente, estamos falando de localizações que são simplesmente irreplicáveis. Você, hoje em dia, não vai conseguir esses 1,3 quilômetros de frente da vinda das Américas que a gente tem aqui na Varra de Chiruca. Da mesma forma, as localidades que a gente criou em Belo Horizonte, São Paulo e por diante. Então, a localização é algo que na Multiplan realmente é uma vantagem estratégica. O nosso mix também mudou muito. Repito o que eu falei no começo, que o nosso mix, hoje em dia, é muito mais pautado em experiências, em lazer, em ter algo único. Não um simples varejo de ponto de venda. É algo que a gente já vem falando há muito tempo, quando a gente vem se adaptando. Então, quando você vai no shopping da Multiplan, você pensa não exatamente que você vai comprar uma camisa. Não, você vai na Multiplan pensando eu vou encontrar os meus amigos, eu vou passear com o meu pet, eu vou dar um abraço à minha mãe enquanto eu estou no restaurante, eu vou malhar, eu vou para o centro médico. Então, hoje em dia, o mix da Multiplan é muito pautado em serviços de experiências, que é muito diferente do que a gente vê em outros lugares. Você vai hoje para a Multiplan pensando em prazer. E isso, com certeza, é algo que não mudou. O ser humano busca fazer, busca essa interação social e, por esse motivo, a gente tem aqui algo muito diferenciado. Para fazer isso, a gente também teve que investir em nossa arquitetura. Por anos, a gente mudou o nosso shopping e adaptou. A gente, hoje em dia, tem shoppings que têm áreas verdes, que têm parques ao lado, que têm áreas pets, que têm áreas abertas com luz, a gente tem áreas de convivência, a gente tem locais para ter entrega, drive-thru, a gente tem vários outros investimentos que a gente fez, sem nem falar de novas inovações, que eu acho que é uma capítulo à parte, que fazem a gente ficar à frente. E, por fim, a administração. Como eu falei logo no começo, Multiplan é muito pautado na qualidade, a gente ganhou diversos prêmios exatamente por essa qualidade de gestão e isso, com certeza, torna a gente bastante diferenciado. A gente entende, hoje em dia, também, que um atrativo para o shopping não é um simples comercial, são os eventos que a gente faz. Então, hoje em dia, você vai ver que no shopping da Multiplan, você vai ter food trucks, você vai ter pet shows, você vai ter TED Talks, você vai ter exposições de moda e assim por diante. As pessoas vão lá com a perspectiva de ter uma parte boa da vida, um momento de encontro. E isso, eu acho que muitos shoppings acabaram não evoluindo e ficarem um pouco desatualizados. Esse, com certeza, é um diferencial nosso. Não, legal. Eu acho isso bastante interessante, porque esse é um diferencial muito visível, assim, de shoppings no Brasil, principalmente relacionados aos Estados Unidos. Lá o pessoal vai no shopping para comprar e voltar para casa. Aqui, realmente, é um lugar onde você vai encontrar as pessoas e ter um lazer. E bem legal saber aqui e ouvir isso de você e que a Multiplan se destaca muito nesse que talvez seja o principal diferencial dos shoppings aqui no Brasil. Hans, partindo agora um pouco mais para números aí, de como que a gente viu 2020 caminhando e como que a gente vai ver agora, tanto no primeiro TRI, enfim, durante 2021. A gente viu uma evolução ali trimestre e pós-trimestre, desde o segundo TRI ali, onde foi ali o pior dos mundos no ano passado, por causa da pandemia. Mas a gente percebeu uma constante evolução até o quarto TRI, são os últimos números que a gente tem, né? E também a gente percebeu uma saúde operacional no nível de vacância, na taxa de ocupação e também na rentabilidade do shopping. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente sobre até o quarto TRI, como que você enxerga ali, fazer alguns comentários e como que você vê essa evolução para 2021 a respeito dessa evolução que a gente veio vendo durante os trimestres de 2020. Ok, eu acho que nas respostas anteriores também eu falei um pouco do cliente, como o shopping mudou para o cliente, mas o shopping também mudou muito para o lojista. E a gente percebeu isso durante esse período todo. Como a Multiplan também lidou com essa parceria, foi algo que fez toda a diferença. A gente, desde o primeiro momento de pandemia, a gente ofereceu reduções de economínio, a gente reduziu custos de economínios, ofereceu descontos de aluguel, reduziu o fundo de promoção. Então, teve um custo de ocupação, que é uma média que a gente usa para ver quanto dá venda ele acaba gastando para ficar no shopping center. A gente fez várias iniciativas que ajudaram muito o lojista. E com essas reduções, a gente conseguiu ajudar ele num momento tão crítico como foi o segundo e terceiro trimestre. A gente realmente viu que com o shopping fechado, as vendas tiveram grandes empatos. A gente mitigou isso também, oferecendo drive-thru, vendas online. A Multiplan investe muito, na verdade, inovação digital, tentando trazer a eles uma estratégia omni-channel, que eu daqui a pouco vou detalhar mais quando a gente for falar do quarto trimestre. E isso tudo ajudou a manter o lojista. O que a gente percebeu, e eu acho que foi um resultado muito positivo, é que a gente realmente testou o modelo. Como é que seria se o shopping tivesse fechado? Como é que seria se você fosse obrigado a não usar shoppings? Quando o shopping reabrisse, você voltaria? E esse é um teste, o qual já tem sido questionado há muito tempo. Se as pessoas hoje em dia realmente voltariam para o shopping e não. E o que a gente já viu a partir do terceiro trimestre, onde os shoppings começaram a reabrir, é que sim. Porque o shopping faz parte da vida boa das pessoas. É onde eles querem encontrar pessoas. É óbvio que não voltou ao normal. É óbvio que a gente tem restrições. Os eventos que eu citei anteriormente não podem ser executados ou não podem ser executados da mesma forma. Promoções não podem ser feitas. Então, nossa visão para o terceiro trimestre, pelas simples restrições que ainda existiam, era muito pessimista. No entanto, logo que reabriram, a gente já viu lojas vendendo mais do que em 2019, a gente viu segmentos indo melhor do que no anterior e a gente já viu shoppings indo melhor do que no anterior. Então, realmente o modelo foi testado. Mas então, quer dizer que você no terceiro trimestre já teve todos os resultados acima de 100%? Não. Por quê? Porque você ainda tinha cidades fechadas. Você ainda tinha restrições em relação ao horário. E você tinha restrições de forma geral, como eu citei. Eventos e horários e por diante. E no quarto trimestre, as restrições já começaram a ser menos ainda. E aí a gente já viu alguns shoppings chegando a superar a marca de 100%. Seis superaram a marca de aluguel acima de 100%. A gente viu que realmente as pessoas estavam em casa, queriam voltar, e o que restringiu eles é o município, é a cidade. São as restrições que nesse momento ainda são impostas. Mas, se dependesse do hábito dele, da vontade dele, eles estariam no shopping. Então, esse teste, eu acho que é muito positivo. E isso também se refletiu a mente no lojista. O lojista, então, quando chegou no quarto trimestre, ele não tinha ainda, todos os lojistas, mas alguns sim, mas não tinha ainda a venda voltando a 100%. Só que a Multiplan, durante esse período, fez alguns eventos que eu já citei que ajudaram muito. Então, reduzir o custo economial, reduzir o fundo de promoção, ajudar ele a vender online e integrar ele a um mercado maior de omnicheno, ajudaram o lojista. E isso fez com que a gente também pudesse cobrar de novo um aluguel superior, considerando que, repito, que o custo de ocupação ainda se manteve estável. E isso teve uma consequência natural também na inadimplência e na ocupação, porque era um nível saudável. E aí, eu quero entrar num ponto específico, que é a ocupação que você citou. Obviamente, a taxa de ocupação é algo muito importante. E foi questionado durante todo o ano. será que você teria uma taxa de ocupação aumentando? Isso me perguntaram já em abril, em maio, junho, julho, agosto, setembro, todo mês perguntavam isso. E o que a gente viu já no quarto trimestre é a taxa de ocupação aumentando. e isso, com certeza, de novo, contrariava a nossa visão, porque a gente sabia o desafio. Mas, por outro lado, isso também está em linha com o que a gente está vendo. Hoje em dia, existe uma grande busca por bons shoppings. Quando a gente fala da mudança do varejo, a gente tem que ver as diversas mudanças que ocorreram. De um lado, a gente vê hoje em dia a importância de você ter um canal de venda online, que a Multiplan vem, na verdade, ajudando o nosso logista a vender. Por outro lado, a gente vê que o varejo vem mudando, por exemplo, da rua, saindo, para shopping centers. De galerias, para shopping centers. De locais mais frágeis, shoppings mais frágeis, para os melhores shopping centers. Enquanto que os Estados Unidos, dependendo da estatística que você vê, vai ter 110 shoppings, 110 mil shoppings, a gente no Brasil está falando de 570, 580 shoppings. Bons shoppings, 60, 70, dependendo com quem você conversa, porque tem que definir o termo. Mas, de forma geral, você vai ver que o lojista está falando que ele quer abrir loja, mas ele não vai querer abrir um lugar de risco. Ele vai buscar os melhores locais. E aqui eu quero destacar um grande ponto, que talvez seja um dos pontos mais importantes do nosso resultado do quatrimestre. É ver um pouco que a taxa de ocupação subiu, tiveram uma alta comercialização, e por quê? De todos os benefícios que eu falei do lojista, agora vale, do cliente, vale falar agora um pouco dos benefícios do lojista. O lojista percebe que quando ele se integra a um shopping multiplan, ele vai começar a ter 190 milhões de clientes para expor seu produto. Ele começa a ter economia de escala. Imagina que você é um lojista e você quer atrair um público. Você não tem como pagar pelas festas que a gente faz. Você é um lojista de serviços e você tem um custo de eletricidade alta. Na multiplan, a gente tem uma estratégia de sustentabilidade, um ESG, muito forte, onde, por exemplo, tem painéis fosovoltaicos e outras iniciativas onde o custo de energia é mais barato. Logo, para aquele prestador de serviço, é mais barato. Imagina que você é um joalheiro e você tem que ter segurança. No shopping center, você já tem isso. Imagina que você é um restaurante e precisa de vagas. O shopping já tem isso. Imagina que você tem uma fast food. Você precisa limpar todos aqueles talheres e tudo mais. O nosso shopping faz isso para você de forma centralizada, ainda pega esse lixo orgânico, transforma em adubo e usa em nossos jardins. Então, hoje em dia, você ter no shopping center da multiplan te dá uma eficiência operacional muito grande e, ao mesmo tempo, te dá uma eficiência na venda, onde a gente tem todos esses eventos, toda a exposição de marca e, aqui fazendo um comentário um pouco mais longo, também integra ao mundo digital. A multiplan, ela tem, hoje em dia, uma capilaridade no mundo digital pelo investimento que ela fez num hub logístico que usa diferentes marketplaces para vender e ela hoje busca fazer com que você compre da melhor forma que você acredita ser. O que eu quero dizer com isso é, por exemplo, você vai comprar uma camisa. Talvez você seja um cliente que gosta de realmente chegar na loja e provar a camisa, mas talvez vai ter uma pessoa que vai preferir ter um influenciador falando a camisa, ou de um vinho, ou de maquiagem, onde você pode ir para a loja e testar a maquiagem, ou você prefere um influenciador fazendo isso. a Multiplan tem que oferecer os dois. Você prefere ir na loja e conversar com o lojista ou falar o WhatsApp? Não sei, temos que oferecer os dois. Você prefere buscar um produto na loja ou que seja entregue na sua casa? Não sei, tem que oferecer os dois. E a Multiplan oferece tudo. Então, num varejo tão pulverizado como a gente vê no Brasil, um lojista que entra no Shopping Multiplan, ele já vai ter uma vantagem em relação aos outros shoppings, aos outros lojistas e o resto do varejo. Então, estando na Multiplan, você provavelmente vai ter uma segurança melhor, uma venda maior, um custo menor. E isso fez com que a ocupação no quarto trimestre já fosse melhor. O Hans, eu achei muito legal que você comentou acho que dois pontos que são interessantes aí. O primeiro, essa questão talvez da saudade que as pessoas estão aí de voltar a frequentar o shopping. Acho que todo mundo, a gente inclusive sente falta de ir no shopping para almoçar, para ir no cinema, enfim, para compras, para o que quer que seja. Então, eu queria te fazer uma pergunta linkada a isso que é o seguinte, como é que vocês estão vendo de uma maneira geral a mudança no perfil desse consumidor mais novo linkado no segundo ponto que você tocou na tua resposta que é a questão do digital. Que hoje, acho que os consumidores estão cada vez mais, eles consomem, vamos dizer assim, de todas as maneiras e querem um ambiente talvez um pouco mais integrado. Como que a Multiplan, que sempre foi, vamos dizer assim, um marketplace físico, está se tornando também parte desse mundo digital e integrando isso tudo na companhia? você podia falar um pouquinho das iniciativas que vocês tomaram nessa parte digital e de marketplace e integrar isso tudo com o lojista? É, na verdade, a questão do digital é algo que afeta o nosso lojista, principalmente aquele que está vendendo um produto que pode ser digitalizado. O que eu quero dizer com isso é, primeiro, em relação aos shoppings, os shoppings hoje em dia, você tem um mix diferenciado que pode ter produtos que você pode vender online com mais facilidade e menos facilidade. Por exemplo, você vender uma garrafa d'água, você não vai querer ter muita experiência, você não vai querer ter muito contato, você simplesmente compra online e manda entregar na sua casa. Esse é um produto que até então a Multiplan não vendia, mas hoje em dia, dado pela localização que eles têm, eu consigo entregar na sua casa em duas horas, então talvez seja mais conveniente até você comprar de um shopping da Multiplan do que de um fornecedor que vai demorar um, dois, três dias ou até mais. Então, esse tipo de produto a gente hoje em dia está tentando pela distribuição ajudar. Por outro lado, se você tem um produto que precisa de um pouco mais de experiência, a gente vai buscar exatamente aquelas lives, tentar mostrar para você o estoque, porque tem coisas boas nos dois mundos, assim, com certeza você vai preferir provar uma roupa em uma loja, mas aí você pensa, eu vou até lá e o produto não tem, se por outro lado você digitalmente pode mostrar que o produto tem, você vai com mais frequência. E temos, obviamente, parte do nosso portfólio que não dá para digitalizar. Da mesma forma que você não vai poder digitalizar uma praia ou um parque, você não quer digitalizar o abraço que você dá na sua mãe no restaurante, a risada que você dá com o seu amigo enquanto você está vendo algum produto e lembrou de algo engraçado, você não vai querer dispensar de ir para o shopping por diversos motivos, ou você vai se ver obrigado, né? Eu sempre brinco assim, eu pagaria o triplo para um motoboy malhar por mim e eu perder calorias. Infelizmente, eu mesmo vou ter que ir lá, também vou ter que ir lá para o centro médico para tirar o meu sangue, para fazer o exame. Então, tem certas coisas que não tem como digitalizar. Agora, o que dá para digitalizar, a gente vai fazer. Então, o primeiro ponto que eu lembrei aqui para vocês é a questão do Omnichannel, mas vai muito além disso. A gente tem um departamento dentro da empresa chamado Mind, Marketing e Inovação e Negócios Digitais. Esse departamento busca, na verdade, trazer a experiência digital de uma forma muito maior. O primeiro passo é a questão de conveniência. Então, hoje em dia, o digital te dá muitas conveniências. Você pode, hoje em dia, chegar no shopping da Multiplan e pagar online no estacionamento. Você quer aqueles cupons de fim de ano que a gente faz promoções, a gente faz sorteio de carro, pega os cupons de tudo que você comprou, vai para casa e bota o aplicativo. você quer reservar um restaurante, quer reservar algo num centro médico, uma consulta, você quer reservar no teatro, você pode fazer tudo isso online. E à medida que você vai fazer outras conveniências, a gente, obviamente, tem que ajudar essa nova geração com programas de, por exemplo, fidelidade ou gamificação. Você vai começar a usar o aplicativo dentro do shopping e você vai ter benefícios, assim, gamificações para incluir, se você andar a tantos quilômetros no shopping, você ganha um ponto, se você começar a provar tanto tipo de restaurante, você vai ganhar um ponto. E a gente começa a fazer com que as pessoas que gostam dessa cultura de games, gostam de pontos, tenham benefícios reais. Então, hoje em dia, quando a gente pensa em inovação digital, a gente entende que a gente tem que fazer uma coisa que seja conveniente e prazerosa e, obviamente, também se pague, né? Sendo até bem ao ponto aqui para o marketplace, hoje em dia, a gente vê que você tem, hoje em dia, uma exposição muito grande na internet, mas não só você, todos os lojistas têm. Então, você hoje em dia, para conseguir um cliente, você muitas vezes paga pelo cliente. É o tão chamado CAC, custo de aquisição de cliente. Você chega para um consumidor e fala, ó, toma 20 reais para comprar aqui no marketplace. Então, aqui, eu vou pagar para você o seu transporte. E isso, obviamente, no longo prazo não é sustentável. Uma empresa que realmente está doando dinheiro para seus clientes. para nós, da Multiplan, isso é ótimo. Eu deixo todos os marketplaces comprarem clientes e eu entrego no meu shopping em duas horas. Então, a gente está tentando trazer todos os marketplaces para dentro dos nossos shoppings. mas os marketplaces hoje em dia percebem que isso não é sustentável. E eles começam a falar, como é que eu vou me remunerar disso? Não é o cliente que vai querer começar a pagar por isso. Ele volta para o lojista e fala, lojista, para você vender aqui no meu aplicativo eu vou ter uma coisa chamada Take Rate, minha taxa. Eu vou cobrar 10, 20, 30% da sua venda para vender online. E quando o lojista vê isso e ele tem uma escala pequena, pode até ser interessante, mas depois de um tempo ele começa a perceber que muito da venda dele está indo para esses marketplaces. E ele está dentro de um shopping acaba sendo mais barato. O que o nosso custo de ocupação que eu citei no começo da reunião seria 11, 12, 13%. E com isso, como eu também já expliquei, ele leva mais do que o marketplace. Então, o que a gente percebe é que a Multiplan ela não é exatamente o marketplace que ela vai para muito mais do que somar venda. E hoje em dia ela quer integrar esse mundo online aos nossos shoppings é o que sabe que a gente pode aumentar a nossa fatia e a gente quer ao mesmo tempo ajudar o nosso lojista a ter um custo mais eficiente. Então, repito, obviamente isso é uma grande vantagem para o lojista estar no shopping da Multiplan. Mas em termos de marketplace a gente com certeza migrou tanto do lado físico quanto do lado digital. Muito mais experiência e prazer do que propriamente o varejo por si só. O take rate é o novo aluguel, né? Exatamente. Ótima frase. Ô Hans, tentando explorar um pouco o que você até comentou no começo que a Multiplan é uma empresa multi, não é só shopping e também aproveitando o cão-ba-uva aqui head de real estate lá do BTG. A Multiplan tem outras vertentes ali até entrando um pouquinho na incorporação ali. Se você puder comentar um pouquinho se aprofundar sobre essas outras vertentes pra o pessoal conhecer melhor também seria legal. A Multiplan além de é muito conhecida pelos shoppings mas também é uma grande desenvolvedora imobiliária. Tem muita gente que não só frequenta o shopping da Multiplan mas também mora num apartamento da Multiplan ou trabalha num prédio que é uma laje corporativa Multiplan. Sim. E a gente vê hoje em dia uma nova tendência em hábitos que também se reflete em buscar mais conveniência mais infraestrutura no redor da sua residência. A gente tem visto cases falando que o futuro são cidades de 15 minutos a gente não pode te oferecer talvez uma cidade de 5 porque quando a gente desenvolve uma torre comercial e do lado a gente faz um shopping e do lado a gente faz um hospital a gente faz algum tipo de outra conveniência você consegue ter uma vida mais prática. No momento desse como pandemia ficou bem claro que o deslocamento era um problema e você realmente poder rapidamente chegar num centro médico numa farmácia num supermercado é algo muito importante. E a gente percebe que as pessoas realmente valorizam isso. Então o projeto da Multiplan Multiuso normalmente tem realmente um preço maior porque você acaba economizando de novo vários custos seja com deslocamento seja com conveniência e por diante. Então a gente ao longo do nosso histórico a gente sempre desenvolveu essas corretoras residenciais comerciais centro médico e assim por diante. Infelizmente nos últimos anos com crise política econômica agora de saúde a gente acabou desenvolvendo menos mas isso normalmente tem sido em 10% da nossa receita alguns trimestres ou anos tem sido mais outros menos mas de forma geral é parte do nosso core business do nosso principal atividade e a gente acredita que nesse momento a gente tem uma oportunidade de buscar mais lançamentos a gente tem terrenos muito importantes no sul do Brasil do lado do Barra Shopping Sul a gente tem um projeto grande 18 torres residenciais chamado Golden Lake é um projeto que tem um lago no meio artificial tem um spa tem restaurante um clube são apartamentos grandes com vista para o Rio Guaíba com ótimo acesso ao centro da cidade com uma marina na frente e ao lado do Barra Shopping Sul com seu mercado com sua academia com todas as suas oportunidades de lazer experiência e varejo além de torres comerciais que a gente desenvolveu além de residenciais de menor porte então assim a gente vê hoje em dia que existe uma sinergia muito clara e agora tentando um pouco mais em números a gente está falando de quase um milhão de metros quadrados de área privativa a serem desenvolvidos isso é muita área e a gente no momento tem isso dormente porque uma questão importante é que esse terreno não é espalhado por todo o Brasil por locais que um dia vão desenvolver não todos esses terrenos que eu estou citando estão ao lado do nosso shopping então são terrenos que com o surgimento do shopping e sua evolução valorizaram muito então com certeza é uma fonte de retorno alto que a Multiplan pretende destravar e neste ano vemos uma demanda por esse produto vemos uma taxa de juros mais baixa mas mais do que isso vemos hoje em dia consumidores sedentes por este tipo de projeto e obviamente você pode desenvolver esse tipo de projeto com uma demanda forte com uma taxa de juros mais baixa é um bom negócio sendo assim a gente está avaliando lançar esses projetos ainda esse ano obviamente não todo nosso landbank mas um projeto ou outro com certeza está no nosso plano de avaliar lançar e reforçar nossa estratégia Multiuso Perfeito Hans e do lado de shopping vocês já tem alguma expectativa de eventualmente começar algum projeto novo ou por enquanto talvez vamos dizer assim lançamento mesmo vai ficar mais nessa parte de Multiuso os shoppings vão esperar um pouco mais dar uma acalmada no mercado enfim estabilizar essa questão da pandemia de uma maneira um pouco maior ou vocês já tem alguma coisa em mente também estão olhando algum terreno alguma coisa do tipo sempre temos que olhar novos terrenos um shopping hoje para ser aprovado uma grande capital é muito complicado ele tem impactos urbanos ambientais e conseguir todas as aprovações é um processo de anos repito se for uma cidade menor isso pode acontecer com mais celeridade mas em grandes cidades o impacto pode ser grande e tem que ser avaliado com parcimônia sendo assim para a multiplan lançar um projeto ela já tem que estar trabalhando nele e dessa forma estamos trabalhando obviamente em terrenos buscando viabilidade buscando um bom preço e buscando aprovações em prefeituras quando já chegando nesse estádio então sim a gente quer desenvolver mais shop a gente tem que trabalhar nisso agora agora lançar um shopping center quem lança shopping não é a multiplan é o mercado quando a gente pensa em lançar um shopping center tem que ter certeza que existe uma demanda de lojistas que paguem um preço e que tenham vontade de estar naquele shopping para que a gente tenha uma boa viabilidade shopping center são extremamente complicados de desenvolver e por isso que a taxa de retorno ainda é alta não é fácil mas a multiplan tem exatamente o histórico de poder fazer isso para esse ano a gente já tem um projeto em andamento que é em Jacarepaguá aqui no Rio de Janeiro que a gente vai abrir no fim do ano tá muito bem alocado é um projeto que a gente chama de shopping do futuro ele tem exatamente esse perfil e de novo o nome do shopping que era Park Shopping Jacarepaguá foi inclusive renomeado para Parque Jacarepaguá ou seja isso deixa bem claro essa mudança que eu falei no começo e essa mudança já aconteceu uns dois anos atrás inclusive exatamente no que a gente chama de visão de longo prazo visão de futuro então esse shopping vai abrir no final do ano vai adicionar outros 39 mil e outros podem vir mas também podem vir expansões a Multiplan tem hoje em dia 250 mil metros quadrados de projetos que ela pretende desenvolver nos seus shopping centers e a gente tem isso divulgado também expectativa de buscar lançar em breve uma expansão no Diamond Mall ou desenvolver também a expansão do Park Shopping Bariguí de 16 mil metros quadrados que é muito grande e só para destacar esses 16 mil metros quadrados se fosse há 20 anos atrás seria talvez buscando mais varejo seria um certo desafio de você alocar mas hoje em dia não é mais varejo a gente tem um centro médico que basicamente já está completamente alocado a gente tem um pouco de alimentação de restaurante serviços e uma parte de varejo é muito diversificado então hoje em dia alocar esse tipo de projeto é muito mais fácil porque você está entrando em várias filas você não depende de um tipo de segmento logista e isso motiva a gente a lançar mais então com certeza ainda temos como dito 250 mil metros quadrados a serem avaliados e lançados em um momento positivo de mercado trazendo um pouco mais para a nossa realidade a gente vê já países bem mais avançados em questões de vacinas praticamente a gente consegue ver o nosso futuro acontecendo já em outros países e também relacionados a reabertura de shoppings nesses outros países aqui no Brasil até mais diretamente com os shoppings da Multiplan você acha que essas reaberturas vão ser diferentes do que a gente vê aí no mundo afora? Infelizmente eu acredito que o varejo como eu me citei no começo está mudando e isso terá impactos nos diferentes segmentos nos diferentes países e nos diferentes ativos então a gente infelizmente vê que alguns shoppings não mudaram como a gente falou no começo muitos dos shoppings quando o Cambaúvo até perguntou alguns diferenciais eu destaquei a localização não estão talvez na maior localização imagina você que ia para um shopping que ficava a 60 km de distância fatalmente aquele shopping você não ia malhar era a desculpa perfeita para não ir malhar ou cortar o seu cabelo ou encontrar alguém era muito inconveniente e aí quando você durante essa pandemia foi forçado a aprender a comprar online você fala eu vou até lá de novo? não hoje em dia eu já tenho aqui meu cartão fidelidade desse marketplace eu já sei utilizar eu já tenho conveniência já me esquematizei para fazer essa compra então a gente acredita que diversos shopping centers no mundo terão problemas repito Estados Unidos com 110 mil shoppings será que são só bons shoppings? não então a gente vê que infelizmente tem uma migração uma mudança eu vejo que o próprio varejo terá impacto o físico vai perder um pouco para o online e falando até do lojista eu já venho falando isso há algum tempo o Camba Uva vem acompanhando o setor e sabe disso também que a nossa visão que uma loja que é ponto de venda não tem um bom futuro se o único serviço que você presta ao seu consumidor é dar um produto em troca de dinheiro e nenhum outro conhecimento eu acho que o online é uma ótima opção para o cliente mas não para o vendedor por outro lado se aquela loja oferece mais do que isso como você vê hoje em dia as são chamadas flagship stores são lojas que trazem diversas experiências elas sim trazem valor é aquela opção de você chegar numa loja de chocolate e não vende chocolate ele te ensina receitas ele faz quer uma prova sua criança vem aqui brincar com os brinquedos e provar esse chocolate ou você está numa loja de brinquedo passando com a sua criança e toda vez que você passa na frente tem aquele vendedor que é muito ruim de roda e bate com o carrinho sempre no seu filho esse é um produto diferenciado seu filho vai falar olha que carrinho e vai aprender e vai conseguir fazer uma venda então você teve um treinamento diferente para abordar essa criança e mostrar aquele brinquedo e dentro obviamente da loja de brinquedos tem um parque de diversões e bem, pode só tirar o seu filho de lá sem chorar e pedir algum tipo de brinquedo para sossegar os ânimos da mesma forma eu posso dar as lojas de maquiagem que eu sei no começo que a gente ensina a maquiar esse é o varejo que tem futuro mas será que realmente o varejista vai querer ter 200 lojas desse tipo na cidade? não provavelmente ele vai tentar ter 10, 15, 20 mas onde? nas melhores localizações então não eu acredito que a gente vai ter uma recuperação diferenciada eu acho que a gente vai ter diferente na rua a gente vai ter diferente em galerias mais fracas a gente vai ter diferente nos Estados Unidos a gente vai ter diferente no Brasil e vão existir diversas diferenças mas eu com certeza lhes digo que a Multiplan vem trabalhando para ser exatamente esse tipo de loja esse tipo de shopping e buscar esse tipo de cliente que busca prazer e experiência e tudo assim por diante então com isso a gente espera ser mais eliente devo lembrar em dezembro já tínhamos shoppings acima de 100% apesar de todas as restrições então esperamos que uma vez que a gente normalize e a vacina venha para todos nós a gente possa não só chegar a uma marca de 100% mas superar porque fizemos um dever de casa nos adaptamos e com isso eu acho que existirão diferenças e os shoppings da Multiplan devem se beneficiar dessa mudança porque mudou junto Bom Hans eu queria saber também pensando agora tem muito investidor que está assistindo a gente alguns devem ser acionistas também da Multiplan eu queria que você falasse um pouquinho como é que tem sido talvez esse desafio do lado do RI você está tocando a diretoria de RI da Multiplan há algum tempo já e pensando na ação a gente viu um movimento de queda muito brusca do setor de shopping center das ações do setor de shopping center lá no pico da pandemia então estou falando de março abril ali do ano passado e esse foi um setor que performou relativamente mal comparado ao Ibovespa um setor que ainda está vamos dizer assim muito próximo dos níveis de queda das ações desde o início da pandemia enquanto quando a gente olha a bolsa já teve muita coisa que já se recuperou bem então eu queria que você falasse um pouquinho aí basicamente como tem sido do lado de RI as dúvidas principais os questionamentos dos investidores que vocês têm recebido como vocês têm lidado aí nesse momento um pouco mais difícil para muito investidor que está talvez sofrendo um pouco mais com ações do setor de shopping perfeito com certeza transparência é algo que sempre foi muito importante para a Multiplan então a gente sempre buscou dar todas as informações de uma forma bem clara porque a gente entende que o investidor munido de boas informações tomará as melhores decisões mas da mesma forma a gente entende que a gente também tem que falar com todos os nossos investidores eu acho que esse é um desafio o qual a gente vem trabalhando bastante a percepção que a gente tem sobre o mercado de shopping centers desde o começo da pandemia foi muito diferente do que realmente ocorreu quando a gente mostrou os resultados na minha percepção e isso vem muito de acordo com o que eu falei no começo e eu falei também no fim que as recuperações vão ser diferentes mas entenda bem que o investidor que está localizado fora do Brasil vê os shoppings dele performando de uma forma recuperando de uma forma e os hábitos dele mudando de uma forma que é difícil ele entender que aqui seria diferente mas como vocês citaram antes e eu agradeço vocês falando que estão com saudade do shopping querem voltar para o shopping é que o shopping aqui para vocês é algo positivo é algo que vocês gostam para o investidor lá fora era talvez um pouco mais de obrigação então ele não tem tanta saudade e ele não está torcendo por esse shopping e ele está achando que da mesma forma que ele outros não voltarão e com isso o resultado ficará comprometido e realmente as notícias que a gente tem de outros países de fechamento de lojas corroboram com isso mas vamos vir aqui para o Brasil aqui no Brasil se a gente abre o jornal são muitas notícias negativas além de ver discussões sobre fechamento de lojas a gente vê questões de desemprego a gente vê tantas notícias ruins que é difícil a gente acreditar que realmente desempenho possa ser bom de uma forma geral mas o geral e a média em toda a crise distorce a interpretação da verdade como dito hoje em dia a gente já tem shoppings acima de 100% e outros não a média inclusive hoje em dia já está boa mas a grande verdade é que pode ser bem melhor hoje em dia a gente já vê shoppings que eu falei mostrando que as pessoas querem voltar mas você tem dados que corroboram para um varejo um pouco mais frágil você realmente faria esse investimento indo um pouquinho contra o que você está enviando no jornal e a dica que eu dou venha ao nosso shoppings veja o que a gente fez em questões de saúde venha aos nossos shoppings vê a operação veja o que você faz no shopping ou melhor pense o que você faz no shopping ou pense que nem vocês vocês têm saudade dos shopping centers esse é o trabalho que o RI está tentando fazer e eu acho que esse canal que a Exame está abrindo aqui é um grande ativo para o investidor dele ter acesso a informações hoje em dia a gente vê que pessoa física na Multiplan no passado eram 2 mil 5 mil pessoas hoje são 35 mil mas abrir um relatório da Multiplan e conseguir extrair as informações da melhor forma ainda é um desafio e a gente vem se forçando muito você vê no assunto de divulgação de resultado como a gente expandiu o relatório como a gente explicou em detalhe em 20 páginas na estratégia digital essa transparência ajuda a você realmente se destacar do mercado e fazer bons investimentos então por isso mesmo iniciativas como a de vocês aqui é de muito valor para uma pessoa que quer investir de uma forma consciente e eu acho que somente quando as pessoas começarem a ver que nem tudo é igual nem tudo é média e quais são os resultados reais da Multiplan e como eles podem se diferenciar da média do jornal que acontece no mundo é que a gente vai conseguir mostrar sim a situação pode ser melhor podemos ter um desempenho bom e podemos talvez recuperar esse grande gap que a gente vê como você bem citou a ação desempenhou abaixo a gente tinha uma ação que tinha chegado a 36 reais estava agora negociando a 20 reais mas em perguntas anteriores já falei que nosso aluguel já em no quarto trimestre chegou a 97% que era em 2019 então assim a gente percebe um gap de percepção e a única coisa que pode ajudar é transparência e informação e do nosso lado do RI tenho certeza que se vocês tem perguntas a gente vai estar aqui para responder a gente vai todo dia acordar pensando como eu posso melhorar minha comunicação como eu posso deixar claro minhas diferenças e do lado de vocês com certeza canais como esse são de grande valor porque eu acho que é aí que realmente as pessoas podem buscar oportunidades informações esse é o petróleo do futuro e aqui a gente com certeza está tentando extrair então parabéns para essa plataforma de extração da exame de buscar esse canal legal eu acho que depois dessa pergunta e dessa resposta ótimas inclusive eu acho que a gente fica por aqui Hans eu quero agradecer muito você pela participação aqui pela disponibilidade esse horário aqui para conversar com a gente sempre é muito bom conversar com você Camaúva muito obrigado também pela visita aqui no nosso escritório ainda não conhecia mas bem legal aqui a nossa conversa pessoal que está assistindo eu quero agradecer muito Hans se você quiser fazer os seus últimos comentários para fechar talvez até citar alguma coisa que a gente não falou manda lá não eu com certeza quero na verdade desejar a todos no Brasil uma melhora espero que a vacina chegue a todos a vocês as suas famílias aos seus amigos e que essa vacina na verdade ajude tanto a sua saúde física como também ajude a saúde das empresas do país e que tudo possa voltar ao normal vemos que as pessoas nesse momento tiveram que se restringir mudar hábitos tiveram que aceitar coisas que às vezes elas não gostariam de passar mas por outro lado a gente vê que essa saudade que vocês citaram ainda existe que as pessoas mudaram o águas mas mudaram sua essência sua essência gregária e que o prazer sempre fará parte da vida delas e com certeza quando tivermos todas as autorizações e que quando todas as pessoas puderem voltar à vida normal o shopping vai estar aí abraçando o cotidiano dela o prazer dela a vida delas então estou torcendo aqui para uma saúde para todo o Brasil e que em breve a gente ainda possa fazer parte de novo da parte boa da vida de vocês e do cotidiano então obrigado exame aí pela oportunidade de expor um pouco da estratégia da Multiplan falar da Multiplan e falar dos seus resultados sigam com essa iniciativa obrigado Camba Uva por todo o conhecimento que você tem trazido ao mercado também com seus relatórios e estamos sempre à disposição para qualquer pergunta que vocês tenham no futuro ou oportunidade de criar esse canal entre uma empresa e seus investidores muito obrigado legal Camba tem uma última mensagem para a gente também queria agradecer todo mundo ao time da Exame pelo convite de estar aqui foi um prazer um aprendizado mais uma vez o bate-papo com o Hans espero que todo mundo tenha gostado quero participar de uma próxima aí também obrigado pessoal um abraço legal um abraço pessoal a gente se vê no próximo papo aberto aqui então com o RI das nossas empresas a gente se vê talvez aí na semana que vem nas outras vamos marcando aí um abraço pessoal até mais tchau tchau boa noite